Não apenas contribuindo na discussão, como qualquer outro participante, mas especialmente com os ouvidos e mentes muito abertos para absorver ideias inovadoras, opiniões fundamentadas, críticas e sugestões. E certamente para levar adiante aquelas ideias surgidas do fórum que reflitam um novo consenso de seus participantes. Eu desejo a todos um excelente fórum e que cada um participe dele com esse espírito, o espírito da contribuição, do respeito e compreensão pelas opiniões divergentes e da busca sincera dos consensos possíveis. Um bom fórum para todos. Obrigado, Flávio, para as palavras. E agora, representando o terceiro setor, eu quero convidar a conselheira Viridiana para as suas palavras. Por favor. Boa noite a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos ao segundo fórum da Internet no Brasil. É um prazer ter todas e todos aqui. Esse é um espaço primordial para o compartilhamento entre todos os setores e dentro de todos os setores, todas as iniciativas das pessoas que lutam para discutir na internet, para colocar suas opiniões na rede. No terceiro setor, nós temos aqui iniciativas das mais diversas de inclusão digital, de pontos de cultura digital. É um espaço absolutamente rico para democratizar a discussão de algo que parece, às vezes, tão especializado, que parece tão distante, mas está no dia a dia de todo mundo. Inclusive, daqueles que ainda não têm acesso. A falta de acesso também está no dia a dia de todas e todos. Então, eu gostaria de dar também as minhas boas-vindas a todos vocês. E gostaria também de ressaltar que, nesse ano, subimos um pouco no mapa para privilegiar a possibilidade de ouvir mais outras partes do Brasil.